Olha que maneiro essa esfera cara, olha isso E galera vamos começar o nosso tutorial de hoje para fazer um arco-íris no Minecraft Sim, e sem usar nenhum tipo de mod galera, só com command block Então bora lá, se você gostar não se esquece por favor de se inscrever no canal E de dar um like aí, dar um tapão no gostei se você achou surpreendente esse arco-íris, beleza? Se você achou da hora, falou caraca Cauê, esse arco-íris é muito legal, deixa o like, beleza? Então bora lá começar o tutorial, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer antes de fazer o nosso arco-íris de fato É colocar na snapshot, galera, para você não sabe o que é snapshot É uma versão do Minecraft que não é oficial basicamente Ela é oficial mas não é ao mesmo tempo, vou explicar Basicamente o Minecraft ele lança versões não oficiais dele Na verdade são versões oficiais dele, só que não são versões oficiais Como por exemplo, 1.7.10 que é uma versão oficial do Minecraft 1.9, 1.8 que são versões originais do Minecraft São versões que ele solta para grande público, para a galera, todo mundo poder jogar Só que as snapshots basicamente são versões que o Minecraft ele não dá para qualquer público Você pode habilitar no Minecraft, só que você não recebe automaticamente Você tem que habilitar no Minecraft E essa versão que eu estou usando hoje, a snapshot Que a gente vai usar para poder fazer esse arco-íris É a 17W06A Por isso que eu falei que ela não é tão oficial assim Ela é oficial pela Mojang, só que ela não é oficial para todo mundo Então, assim, se eu fosse pegar uma versão seria 1.8, 1.9 Deu para entender basicamente, né? Ela é uma versão oficial, só que ela não é ao mesmo tempo Deu para entender? Beleza, bom, depois você vai pegar essa versão que eu falei Essa, snapshot 17W06A Você vai conseguir fazer o seu arco-íris em casa, maninho Você vai precisar só do seguinte Você vai precisar fazer aquele comandinho que a gente sempre faz Que é o barra, give, baixa memória, né? Vamos colocar Baixa memória, o nome do... Na verdade, baixa... Nossa, baixa memória não Que é o EBM, que é a conta que eu estou usando Você tem que escrever barra give, barra give E o nome que você tem do seu Minecraft Então, hoje eu estou usando a minha skin de KweBM Eu estou usando o meu nome KweBM A minha conta KweBM Então, vai ser KweBM E vou colocar... Se vocês quiserem escrever tudo direto Sem precisar ficar escrevendo É só dar tab que ele vai escrevendo automaticamente Mas eu quero já escrever comand Para ele já achar rapidamente, ó Só escrever comand e dar tab que ele já acha Pronto, esse é o comando certinho Barra give, KweBM, Minecraft, dois pontos Comando e bloque Beleza Pegamos o nosso bloco de comando E a gente vai precisar daquele comando gigante, galera Que eu já falei em outros vídeos, né? Que é esse comando aqui, ó Que eu vou deixar na descrição aí pra vocês Só que esse comando, basicamente, ele serve Pra gente criar a nossa máquina Essa máquina que vai fazer todo o arco-íris Então, vamos lá Coloca o comando aqui Se você quiser que... É, você pode ou acionar... É... Assim, se você der concluído aqui Ainda não vai estar funcionando Você precisa de algum comando de redstone Ou você coloca uma alavanca Ou você aperta com o botão direito E aperta nesse botão aqui, ó Requer redstone E aí você bota sempre ativo E aí ele já vai ligar automaticamente Bom, já fizemos a nossa máquina É... Particularmente, a gente já vai conseguir fazer O nosso arco-íris Só que tem um problema, pessoal O que acontece? O nosso arco-íris Ele está com uma textura diferente No Minecraft aqui Então, a gente precisa também Pra poder fazer o arco-íris De uma textura que muda só o arco-íris Então, vocês vão ter que baixar também Que eu vou deixar na descrição Dois... As duas coisas O comando E a textura e pack Que vocês vão ter que usar Então, você vem aqui, ó Você vai vir aqui, ó Opções Pacotes recursos E vai escolher a textura e pack Eu já tenho outras aqui, ó Essas pacotes disponíveis Que eu já tenho no meu Minecraft Mas não vai aparecer nada disso Vai aparecer essa... Esse... Essa... Esfera É... Resource pack Vai aparecer essa daqui Você só joga pro lado, ó Igual eu vou fazer aqui, ó Por exemplo, vai vir aqui Você só joga pro lado E coloca aqui, beleza? Do lado da default A única coisa que ela vai mudar No seu Minecraft É a textura Pra poder fazer É... A esfera, né? O arco-íris Beleza? É bem simples Não tem muito mistério É bem facinho mesmo Pronto, você vai dar concluído Ele vai dar um tempo, né? Ele demora um pouquinho E já vai funcionar Como vocês viram Não mudou nada no meu Minecraft Só vai mudar na hora que a gente for Fazer a nossa esfera Beleza? Bom, pra fazer a nossa esfera A gente vai precisar de um diamante Na verdade, dois diamantes Vocês já vão entender porquê Vai precisar também de uma lã Então deixa eu pegar Lã, pode ser qualquer cor de lã Eu vou pegar a branca Que é a mais fácil Mas pode ser qualquer tipo de lã E vai precisar de um flint, galera Um flint aqui Pronto Aqui tá o nome de Pedeneira Caraca Mas a real é que eu tô falando em inglês, né? Flint é inglês Então a sua vai tá Outro nome Beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vai tacar o diamante no chão E tacar a lã Ele vai fazer o nosso ovo Que vai ser a nossa esfera E você vai tacar o outro diamante E o nosso flint Que ele vai fazer O nosso removedor De esfera Então um vai ser pra colocar a esfera E o outro vai ser Para tirar a esfera Então a gente vai precisar disso Porque, né? Vai que você quer tirar Vai, você colocou num lugar da tua casa Que não ficou legal E aí você quer tirar Como você vai tirar? Tendo o removedor Beleza? Então bora lá Vamos apertar Com o botão direito Para fazer a nossa esfera Lembrando que a esfera Ela demora mais ou menos Acho que 14 segundos Se eu não me engano Para poder Fazer ela completa Então bora fazer 3, 2, 1 E vai Pronto, galera Ela já vai começar a ser feita Ela demora 14 segundos Basicamente 14 a 16 segundos Eu não lembro Para poder fazer a esfera completa Então ela tá girando aqui Olha que maneiro E aí ela vai fazendo Toda a esfera Eu vou deixar aqui Para ela terminar Ela vai juntar ali E terminou, galera Até aparece no chat Se vocês verem no chat Ela fala que a esfera tá 50% E a esfera está completa Galera Olha que maneiro Essa esfera, cara Olha isso Meu Deus do céu E legal que você pode ficar no meio Aqui também E parecer tipo um 007 Olha essa esfera Deixa eu deixar até de dia Para ficar mais bonito Para vocês verem a esfera Como é que ela fica de dia Não, não, time 7, 0 Pronto Oxi Eca, ui Bore Pronto Beleza Olha que legal, galera Olha que esfera Mais legal, mano Olha que da hora E o bom é que você pode fazer Várias coisas com essa esfera Por exemplo Eu vou tirar ela aqui Só apertar com o botão direito No chão Que ela já tira Basicamente você pode Sei lá Vai, por exemplo Você fez um altar lá No Minecraft Vou pegar aqui Por exemplo Vai, um bloco Vai, por exemplo Você fez aqui A sua Você botou sua, né Sua mesa de trabalho E quer deixá-la mais linda Você pode apertar com o botão direito Na verdade É, aqui que Fiz certo? Não, acho que eu fiz errado Vamos esperar Tem que esperar ela ficar pronta Na real que você pode tirar, né Urcaway Burrito Você pode colocar onde Onde ela vai ficar Ah, aqui não dá para botar Deixa eu ver Ah, aqui no meio Ah, galera Não dá para botar um bloco no meio Ah, é o que você pode fazer duas, né Você pode É, você pode ir inventando, cara Eu pensei que dava, velho Ó, não dá Não, não dá Mas será que dá para colocar por cima Ou esse bloco aí É intocável Ah, dá para botar por cima Deixa eu ver Olha, galera Dá para botar no meio Ó Ó Deixa eu ver se dá para Descer mais um aqui Não, aqui não dá para descer Mas aí o que você pode fazer, maninho Para você burlar Ó Ó Você pode colocar Aqui, ó Ó E olha que maneira Aí você pode Assim, se vai Por exemplo Se a sua casa for um degrau Para cima Você pode colocar mais para baixo Então aí, por exemplo Aqui tem as madeiras Na verdade eu não queria fazer de madeira Deixa eu fazer com pedra Aqui, pronto Essa pedra é a mais linda de todas O quartzo é a coisa mais linda que tem Então, por exemplo Você pode fazer de quartzo Deixa eu fechar aqui Pronto No meio não dá para fechar Mas aí o bom é que você não vai precisar olhar, né O meio Geralmente Beleza E aí o mais legal que você pode usar Né Para poder fazer de quartzo E fazer a parede de quartzo E aí dá para fazer N coisas com É Com esse arco-íris, galera Dá para fazer muita coisa bacana Ó Eu estou fechando aqui, por exemplo Para ficar só de arco-íris Mas, cara Vocês podem usar para se divertirem Olha que legal Caraca Não, não Agora ficou legal Deixa eu tampar só o resto Para ficar certinho, ó Só terminar aqui Aí a gente vê como é que fica Mano Vai ficar show de bota Bola, cara Fecha aqui Beleza Bom Olha que da hora Você pode fazer o seu lugar de encantamento Você pode colocar livros do lado E deixar o arco-íris rodando aqui Que é bem maneiro, pessoal Bom Esse foi um vídeo bem rápido Só mostrando como faz um arco-íris No Minecraft Sem precisar de mods Se você curtiu essa ideia Não se esquece do gostei Compartilha E é isso, galera Muito obrigado pelo apoio, família Tamo junto É nóis E tchau 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 Tchau